Olá pessoal, tudo bem? Vamos de campanha 2, caixinha de campanha 2 de 2022. Vieram? Eu já abri pra facilitar, porque como eu tô gravando com as mãos, é mais fácil. Veio essa meinha de batata frita, que é muito lindinha, é de cliente. Na verdade as três são de cliente. Essa de pipoca. E essa de listrinha que eu tenho, que também é uma gracinha. Veio este Renew Hydra Pro Vitadê, que é de cliente também. Aqui tem revistas, Avon. Eu tô pegando duas agora, porque eu sou nível 3. Avon com você. E vamos lá. Pedi dois vermelhaços do Power Stay, um pra mim, um de cliente. Pedi este pra mim, que é o Nude Luminoso, que é daquela linha materializado, que eu não tenho nenhum. Pedi um pra experimentar. Pedi um roxo surreal, daquela linha Legend, que eu achei incrível. Depois eu vou fazer um vídeo deles, pra mostrar pra vocês. Agora vamos de esmalte. Eu pedi este prata glitter. É tudo de cliente, tá? Essa campanha, eu não pedi nada pra mim, só dois batons. Três batons, na verdade. Este sorriso no rosto. Este tesouro perdido. Este branco leite. Este branco leite. Mais nudes. Preto todes. Verde safira. Rosa, choquei. E por último... O quarta de clássico, que é muito bonito também. E é isso, gente. Dessa vez eu pedi pouca coisa, mas eu resolvi gravar mesmo assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E logo em seguida eu vou gravar as revistas. Beijinhos e tchau, tchau.